Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o FGTS. O governo liberou dois tipos de saques diferentes do FGTS e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. O governo liberou dois tipos de saques diferentes do FGTS e está tendo muita confusão. Eu recebo muitas mensagens via e-mail, via canal do YouTube, as pessoas me perguntando a seguinte informação. Leandro, se eu sacar R$500 agora no mês de setembro, eu entro automaticamente no programa do saque do aniversário? A resposta é não. Isso é fake news. Muitas pessoas estão fazendo fake news para que crie um tumulto referente a isso daí. Na verdade, quando você fizer o saque no mês de setembro, que será disponibilizado pelo governo, até R$500, você poderá sacar da sua conta ativa e da sua conta inativa os valores de até R$500. Se você tiver 5 ou 6 contas, você poderá sacar de todas elas até R$500. Se você sacar da inativa, você não entra no programa do aniversário do governo. E se você sacar da ativa, você também não entra no programa de saque do aniversário do governo. Portanto, se você sacar no mês de setembro o valor de até R$500 de uma, duas, três contas, você fica livre do programa do saque do aniversário. Mas como então eu faço, Leandro, para falar para o governo ou para a Caixa Econômica Federal que eu quero participar do programa do saque do aniversário? A partir do dia 1º de outubro, você precisará informar a Caixa Econômica Federal que você quer aderir a esse novo programa. Só assim você entrará no novo projeto que é saque do aniversário. Estamos entendidos? É assim que funcionará. Se você não informar a Caixa, não entrará automático no programa. E se você quiser fazer o saque agora no mês de setembro, quem é correntes da Caixa via poupança será depositado automaticamente nas contas da Caixa via poupança. Você não precisará ir na Caixa. Vai estar na sua poupança lá disponibilizado. Caso você não queira esse depósito na sua poupança, vamos supor que já colocaram lá R$500 na sua conta, você não quer, aí você vai até a Caixa e informa que você não pediu, que você não quer fazer o saque de até R$500 na sua conta. Então a Caixa vai retirar da sua poupança e devolver para o fundo de garantia que é atrelado à sua conta. Tá bom? Funcionará desta forma também. Veja então os dois nomes que foram dados para as contas do novo programa. Saque imediato. Em 2019 e 2020, o trabalhador poderá sacar até R$500 por conta do FGTS ativa do emprego atual ou inativa de empregos antigos. Saque aniversário. A partir de 2020, terá a opção de sacar uma parte do FGTS todos os anos. Em troca, perde o direito de sacar todo o dinheiro do fundo se for demitido. Então saque imediato. Para vocês entenderem claro, já fizemos um vídeo 1, um vídeo 2 e um vídeo 3 agora. Se a pessoa tiver 5 contas, 5 contas ativas, uma conta ativa e 4 inativa, por exemplo, ele poderá sacar R$2.500, R$500 em cada uma. Então R$500, R$500, R$1.500, R$2.500 da quinta conta R$2.500 sem restrição de quantidade de contas. Se tiver 10 contas, poderá sacar 10 contas, R$500, 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 tá bom? Então não há limites para contas ativas e inativas. Segundo o governo, pessoal, 96 milhões de pessoas têm direito a fazer estes saques pelo FGTS. O saque é obrigatório, Leandro? Não é obrigatório. Se você não quiser aderir ao saque agora no mês de setembro, você não é obrigado a sacar. E se o dinheiro cair na sua conta, basta você informar então a Caixa Econômica que você não quer fazer o saque. Eles vão devolver o dinheiro para o FGTS na sua conta, tá bom? Então o saque até R$500 no mês de setembro agora será disponibilizado para o pessoal que quiser fazer o saque. E o segundo saque será liberado em março de 2020, na qual a Caixa Econômica estará divulgando as informações da data. Nesta segunda-feira, hoje, 5 de agosto, estará divulgando as datas exatas. Então fique ligado porque terá as datas certinhas para quando você poderá sacar em setembro e também em março de 2020. Não é considerado saque do aniversário esses dois saques, setembro e março de 2020, ok? Se você tiver o cartão cidadão, valores inferiores a R$100 poderão ser sacados nas lotéricas mediante o CPF e RG, tá? E valores acima disso somente nos caixas da Caixa ou se for correntista vai estar acreditado na sua conta da poupança pela Caixa Econômica Federal, tá ok? Se eu for demitido sem justa causa, eu perco os direitos de fazer o saque na minha demissão do FGTS? Não, nada muda referente a isso. Se você sacar agora em setembro e sacar no mês de março de 2020 e for demitido, exemplo, em abril de 2020, nada muda. Você vai receber a sua demissão, a sua rescisão normal com direito ao fundo de garantia, a multa de 40% normalmente. Nada muda referente a isso. Então, se você estiver ouvindo outras informações, é mentira, é fake news. Então, vamos falar agora sobre o saque aniversário e o que muda se eu aceitar esta opção. O saque de aniversário nada mais é que um novo programa onde você poderá fazer saques todos os anos, lógico, no seu aniversário, tá? O saque do FGTS, com as condições já atuais do novo FGTS. O saque do aniversário será uma opção para o trabalhador, que permitirá ao trabalhador sacar uma parte do fundo de garantia todos os anos. Além das regras normais já existente. Começa a valer a partir de 2020. A Caixa divulgará a data. Gente, o saque do aniversário é obrigatório? Não. Ele só funcionará se você informar a Caixa que quer participar deste novo programa. Caso contrário, você continua a exercer as funções do saque do FGTS do modelo antigo. Quando você é dispensado sem justa causa, você recebe todos os seus direitos. E quem é por justa causa fica na regra atual, tá bom? Então, não muda nada se você não aderir ao saque do aniversário, tá ok? Quem optar pelo saque do aniversário, aí quer mudar de ideia. Eu me arrependi, eu posso voltar para o modelo anterior? Pode, só depois de dois anos. Então, você terá a opção de voltar para a modalidade anterior desde que passe dois anos, tá? Então, passou dois anos, eu posso voltar na modalidade anterior do FGTS e ter as condições normais também. Tem muita gente falando que mentira, que não pode voltar. Pode sim. Embaixo do vídeo eu vou deixar a nota, o link para vocês lerem da matéria que eu estou lendo também. Tá bom? Então, quem optar pelo saque do aniversário, se for demitido sem justa causa, não poderá receber o fundo de garantia total. Vai receber apenas os 40% da multa, tá? O saldo que estiver no FGTS, você não vai receber. Você vai receber apenas a multa dos 40%. Por quê? Porque você vai fazer saques anuais do aniversário, tá? Então, você vai fazer saques anuais, portanto, você não pode sacar esse valor total na demissão, tá? Mas a multa você vai receber, ok? Vamos ver a tabelinha que nós vamos mostrar para vocês quanto que vocês poderão fazer de saque se você aderir ao programa saque aniversário. Acompanhe comigo na tela do vídeo. Quanto poderá ser tirado do FGTS no saque aniversário? O trabalhador poderá sacar uma parcela de 5% a 50% do que tem na conta do FGTS, mais um valor fixo todo ano, dependendo de quanto tem de saldo. Veja os detalhes. Para saldos de até R$ 500, o saque será de até 50% do valor, tá? Para os saldos entre R$ 500 e R$ 1.000, o saque será de 40% mais uma parcela fixa de R$ 50,00. Para os saldos de R$ 1.000 a R$ 5.000, o saque será de 30% mais uma parcela fixa de R$ 150,00. Para os saldos entre R$ 5.000 e R$ 10.000, o saque será de 20% mais uma parcela fixa de R$ 650,00. Para os saldos entre R$ 10.000 e R$ 15.000, o saque será de 15% mais uma parcela fixa de R$ 1.150,00. Para os saldos entre R$ 15.000 e R$ 20.000, o saque será de 10% mais uma parcela fixa de R$ 1.900,00. Para os saldos acima de R$ 20.000, o saque será de 5% mais uma parcela fixa de R$ 2.900,00. Portanto, esta é a regra para o saque do aniversário, que vocês viram aí, bem explicadinho como que funcionará. Agora vamos ver quando será feito o saque do aniversário. Em 2020 haverá um calendário especial. Então quem nasceu em janeiro e fevereiro, receberão em abril e junho. Nascidos em março e abril, recebem de maio a julho. Nascidos em maio e junho, recebem de junho a agosto. Nascidos a partir de julho, recebem no mês de seu aniversário. A partir de 2021, o saque estará disponível do início do mês de aniversário do trabalhador até dois meses depois. Por exemplo, se fizer o aniversário em 10 de março, poderá sacar o dinheiro entre 1º de março e o último dia útil de maio. Portanto, está aí para vocês esclarecendo as dúvidas da galera. Muitas perguntas aqui no canal, muitas dúvidas. Se sacasse agora no mês de setembro de 2019, em março de 2020, eu perderia o direito ao saque do meu FGTS. Se eu fosse dispensado sem justa causa, nada muda conforme já falei para vocês. As informações concretas estão nesse link que eu vou deixar para vocês e também no site da Caixa Econômica Federal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, entendido direitinho sobre isso. Vamos aos abraços então? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, fiquem com Deus!